Muitas vezes eu recebo perguntas do tipo Rodrigo, os computadores testados aí, você compra, você ganha, como é? Essa categoria de produto em específico é bem complicada, viu pessoal? Computador tem sido difícil de receber, mesmo que só pra testes e devolução. O que normalmente acontece é eu esperar algum modelo entrar em promoção, compro, analiso e depois revendo, um processo que envolve certos riscos. Em novembro do ano passado, publiquei um vídeo sobre o Mac Mini com chip M1, adquirido com recursos próprios e contei minha experiência, prós e contras. Depois comecei a testar o Dell G15 e tava pronto pra vender o Mac, só que quem acompanha o canal sabe que tive problemas com o notebook da Dell. Ele precisou ir pra assistência técnica, o que levou certo tempo pra resolver, e no fim, pedi meu dinheiro de volta. Nesse intervalo, eu me vi apenas com o Mac Mini M1, sem computadores com Windows, e aí a máquina da Apple virou a minha principal pra tudo. Não que eu estivesse achando ruim, a gente sabe que é um puta computador, mas, em meu primeiro vídeo, acabei relatando alguns problemas de adaptação ao sistema operacional dele. Dessa vez, digamos não ter escapatória, por cerca de um mês e meio, fiquei full Mac Mini, usando só ele, o que acabou fazendo com que eu mergulhasse no Mac OS e me habituasse um pouco mais. E, olhem, muitas das implicâncias que eu tinha foram embora, viu? Parece que o jogo virou. Hoje, vou contar a vocês essa segunda parte de minha experiência. Antes de começar, deixo apenas um recado. Quem quiser ficar sabendo quando é que acontecem essas promoções que mencionei, não marque bobeira, entre em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles, eu compartilho com minha audiência promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo, na descrição, relativo ao seu app de escolha. Lá dentro dos grupos, só eu falo, pra não ter blá 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 fora de tópico, e tudo que aparecer podem ter certeza de que vale a pena porque foi selecionado a dedo pela minha pessoa. Bora nessa. Então, só pra constar, o modelo do mini que tenho aqui é, claro, o com chip M1, arquitetura da própria Apple, famoso. E a minha unidade em específico traz 16 GB de RAM, acima do padrão, né? E 256 GB de SSD. A gente nem vê essa configuração no varejo online brasileiro. Normalmente, seria preciso personalizar no site da Apple. Por aqui, dá pra achar o quê? Um aumento no SSD. Então, ficam 8 GB de RAM e 512 de armazenamento. No meu caso, peguei importado mesmo e quis um que tinha 16 de RAM, porque meu foco é edição de vídeo e aí eu teria folga a longo prazo. Mas RAM sempre dá aquela garantia, né? Só que assim, já usei Mac Mini com 8 GB de RAM e também MacBook Air com o mesmo chip M1. E o que posso dizer a vocês é que no dia a dia, eu não percebia diferença prática, é evidente. A performance em edição de vídeo é meio que a mesma. Claro, na minha utilização, né? Que são vídeos de 10 minutos pro YouTube com 2 ou 3 camadas ali de imagens no máximo. Certamente, em algum ponto, os 16 GB têm peso. Inclusive porque quando se tem mais RAM, o sistema usa menos o SSD também, que serve como uma RAM reserva em tarefas pesadas. Não quero entrar tanto nesse mérito, nessa discussão técnica, mas o resumo é que, pra produzir vídeos pro YouTube, o Mac Mini ou o MacBook Air com 8 de RAM vão dar conta sim. Agora, falando um pouco de mim, da proposta do vídeo, né? Acho que um lance que melhorou muito quando me vi obrigado a usar só Mac foi a familiaridade com o sistema, que era uma barreira inicial. A gente acaba pegando aqueles pequenos detalhes de usabilidade, né? Que só no dia a dia dá pra perceber. Já estou com o Monterey, a última versão instalada. Inclusive, pra quem migra do Windows pro Mac, tem dois aplicativos que eu recomendo. O primeiro se chama Alt Tab, tudo junto. É gratuito, só buscar no Google. E ele serve pra ter aquele visual do Alt Tab, no Windows 10 ou 11, quem usa sabe, com a miniaturazinhas aparecendo do que tá aberto. Pra mim, foi uma mão na roda. Não sei porque a Apple não copia logo isso. Não precisei me desfazer desse hábito. E o segundo aplicativo se chama Magnet. Esse é pago, tá na App Store. Serve pra ter aquela função do Windows, onde é só encostar as janelas em cima da tela ou dos lados, e isso faz com que elas se maximizem ou que fiquem alinhadas à esquerda ou à direita. No Mac, tem uma função ali no canto que é parecida. Parecida, não é igual. Com o Magnet instalado, faço igualzinho ao que rola no Windows. Só puff, puff, e o negócio já funciona. Passei pra você duas coisinhas que me ajudaram, né? Mas considerando a utilização cotidiana, eu ainda acho que sou mais produtivo no Windows, mais rápido, embora tenha ganhado rodagem e melhorei muito no Mac. A segunda melhoria envolve hardware mesmo, principalmente falando do mouse. Eu relatei que tive sérios problemas de conexão com diferentes modelos. Eles ficavam falhando, a setinha pulando, irritante. Mas acertei quando comprei o Logitech G703, que traz aquele sensor Hero, o melhor da marca, e ele vem com uma extensão pro receptor USB, que é excelente. Eu a conecto no fundo do Mac Mini, trago-a pra frente, fica mais próxima do mouse em si, embora escondida no suporte pra monitor. Essa proximidade acabou com qualquer problema de sinal, finalmente, porque era um drama, cheguei a utilizar mouse USB cabeadão mesmo, e quando acaba a bateria do dito cujo, é só conectar e fica utilizando ali temporariamente com o cabo. Gostei demais desse modelo. Só essas luzes que ele tem aí em cima é que às vezes enchem, porque por padrão, elas alternam constantemente entre várias cores. Ao entrar no sistema operacional, só depois de um tempinho, quando o mouse reconhece o software do Logitech, é que ele muda pra cor que eu escolhi. Branco. Tem vezes em que ele simplesmente não detecta o software, sabe-se lá porquê, e aí fica variando em RGB. Nada que impacte diretamente o uso, mas é um detalhezinho que poderia não existir. Eu poderia selecionar ali no próprio mouse, se quero a luz apagada ou de uma só cor, né não? Por que não? Enfim, a avaliação geral continua sendo boa. Pros que se interessarem, tô deixando o link, que leva até uma loja confiável vendendo o G703, na descrição. E o teclado que tô usando também mudou. Eu troquei o antigo MX Keys da Logitech pelo MX Keys Mini, um modelo mais novo que não tem as teclas numéricas e fica compacto. Questão de gosto, eu prefiro assim, ele fica posicionado de um jeito que me agrada mais na mesa e segue sendo um puta teclado bom, viu? Ele não vem com o receptor USB na caixa, usa um novo tipo que não está incluso, se não me engano é Logitech Bolt, alguma coisa assim, então foi necessário usar via Bluetooth. As coisas vão bem, não tive interrupção, só tem vezes em que ele desliga pra poupar energia e quando toco em qualquer tecla, tem um delayzinho de 2, 3 segundos até ele ser ativado e eu poder digitar. De resto, as teclas têm um feedback excelente, ele detecta com uma precisão impressionante quando a gente coloca as mãos sobre a peça pra acender o backlight, né? Muito interessante isso. Considero realmente um grande, grande teclado pra quem utiliza Mac. Também vou procurar link pra ele e deixar na descrição. Só pra terminar essa parte de hardware, vocês viram a extensão que eu tenho aí em cima do mini, da mesma cor dele, né? Não falei porque já tinha abordado no vídeo anterior, mas enfim, importei isso aí do AliExpress e além das portas frontais, esse dock, né, tem uma entrada pra HD ou SSD de 2.5 polegadas dentro da carcaça. Em uma tacada só resolve o problema de conectividade e de armazenamento. Instalei um SSD de 1TB e meus projetos de edição de vídeo são todos a partir dele mesmo. Vai ter link também, já que tô colocando link pra tudo. Se tiver disponível agora, vou colocar pra vocês. Talvez o grande ganho que tive nessa segunda experiência foi ter começado a usar em 100% do tempo o DaVinci Resolve, software de edição de vídeos bem bombado atualmente. Vocês veem meus projetos aí. Eu toda a vida, desde o início do YouTube, utilizava o Premiere Elements em diferentes versões. Um software da Adobe que é simples de mexer, mas meio travado e que evoluía lentamente até hoje. Aliás, curiosamente, a versão 2022 dele, apesar de ter sido lançada muito depois do Apple Silicon, os novos processadores da Apple, ela ainda não é nativa pra essas peças. Então tem que rodar através do Rosetta, mas pra além disso, a performance dela é bem ruim, porque o Premiere normal rodava via Rosetta. Bem, sabe-se lá por que o Elements é tão carroça. Fato é que eu comprei um curso pra o DaVinci Resolve, só assisti cerca de 30% e, com esse tanto, já fui capaz de utilizá-lo sem problemas. Claro, tenho que terminar ainda. É um editor que fica extremamente liso no Mac Mini. O modo como ele desliza pela timeline, como recorta e aplica efeitos em vídeo 4K, dificilmente engasga nesse processo. É realmente algo pra ficar de boca aberta quando você compara lado a lado em relação ao que tinha antes. Sabem? Eu costumo dizer que foi uma melhoria de qualidade de vida. Essa mudança pro Resolve no M1. Inclusive, acabei escolhendo ele e não o Final Cut, porque o Resolve tá disponível tanto pra Windows quanto pra MacOS. Então, se em determinado momento eu precisar utilizar qualquer outra máquina, vai que vai. Os tempos de exportação são uma brincadeira, gente. Um vídeo comum meu com 8 minutos, arquivos Full HD e 4K, certos efeitos, ele é exportado em menos de 4 minutos. Mas, só pra uma comparação rápida, eu também criei um projeto de 15 minutos, só com arquivos 4K, várias transições, correções de cor, etc, etc. E comparei os tempos de exportação do Mac Mini com outro notebook que tô testando aqui, um Lenovo com Core i5 e GeForce GTX 1650. O resultado é esse que vocês veem na tela. Tô mostrando esse Lenovo apenas porque era o que tinha aqui, viu? Não tô dizendo que é o ideal pra comparação. O fato é que a diferença é brutal. Não só na exportação, como na própria fluidez ali na timeline. É até chocante. Imagino que possa nem ser só potência bruta do hardware, mas talvez otimização do software rodando ali no macOS. Eu preciso ter experiência com o Resolve em mais PCs, em mais computadores com Windows, pra aí ter uma noção melhor. Utilizando Ryzen 7, Core i7, de repente chips gráficos superiores. Nesses elogios que fiz, nem contei o silêncio da operação do Mac. Ele roda as tarefas pesadas com zero barulho. Tecnicamente, até pode existir algum, porque rola uma ventoinha ali dentro, só que ela não é audível, a não ser que você preste muita atenção numa situação em que o Mac tá sendo estressado por um longo período. Enquanto isso, o tal Lenovo parece que vai levantar voo quando eu tô apenas mexendo na timeline ou também exportando o vídeo. Enfim, não é PC versus Mac, inclusive porque essa unidade do PC que tô colocando no jogo não é nada demais. É um gamer de entrada. Também não quero fazer elogio gratuito, aquele enxame que normalmente rola na internet. Mas é fato que essa minha segunda experiência tem sido ótima. E achei que era válido contar também. Se com determinada máquina eu tenho um problema e destaco, quando as coisas vão bem, tenho o que falar. E é isso. Acho que pra quem vai fazer esses projetos convencionais de YouTube, edição de imagens também, coisa assim, esse é um computador que manda demais. Ele ainda pode ter probleminhas de compatibilidade com softwares por conta da transição de arquitetura de Intel pra os chips da Apple. Ele também dá sim uns pauzinhos aqui e ali, não tá ileso a isso, viu gente? E tem certos problemas de conexão com mouses sem fio. É assim que fala? Mouses sem fio? Eu teria que dizer mais. Não, não faz sentido. O fato é que, no geral, ele foi muito consistente e muito confiável ao trabalhar. Eu tô ali mexendo, saio, ele entra em modo de hibernação, volto, acendo, continuo o trabalho. Tem muito tempo que eu não reinicio o Mini. Também diz que faltou energia e aí aconteceu e uma ou outra ocasião. Pegando isso e levando em consideração o desempenho, acho uma situação muito curiosa, porque muitas vezes o Mac Mini sai por 5, 6 mil reais no Brasil. Se eu pego um PC comprado e montado com esse valor, eu acho que ele não consegue editar tão bem quanto o Apple. É a pitoresca situação em que um Mac pode ter custo-benefício maior, porque normalmente o que a gente pensa é muito melhor montar um computador com Windows que vai ser bem mais potente, vai fazer bem mais coisa, bem melhor pra quem não se importa com status, com ter a maçãzinha ali. Não é disso que eu tô falando aqui. É do computador como ferramenta de trabalho mesmo. Claro que um PC vai permitir mais jogos rodando e esse tipo de coisa. É preciso considerar o perfil de uso pra aí você definir se é ou não uma boa opção de partida pra começar a considerá-lo. Espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo que é o joinha. Pros que ainda não são inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho logo ao lado assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. De graça, por que não? Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri